Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou, veio a dona, fui a luna, foi que eu Deixa eu parar um pouco disso, porque senão, né, vão falar que eu tô imitando o Windows Porque a gente não pode mais nem dançar, porque se a gente tiver dançando, a gente tá imitando outra pessoa que dança E aí, mano, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão, hein? Fala pra mim, meu parceirinho, fala pra mim Tá começando mais um vídeo aqui no canal, mano, e hoje vai ser um vlog, mano, um vlog que eu tava com saudade de fazer vlog Vocês já pararam pra perceber? Nada a ver, né, mano, essa fala, vocês já pararam pra perceber Como se as pessoas tivessem que parar pra perceber as coisas Não, pô, dá pra gente perceber as coisas mesmo se movimentando, tá? Já pensou, você tá no meio da rua e você tem que parar pra perceber que tá vindo um carro? Você morre, tá bom? Você morre! Desculpa, desculpa, me descontrolei um pouco, foi mal, foi mal Meu nome é Raul, né, eu acho que vocês já perceberam que meu nome é Raul, mas vocês já pararam pra pensar de novo isso, mano? Vocês já fizeram a pergunta pra vocês mesmo, por que meu nome é tal? Mano, por que que meu nome é Raul, mano? Por que que o meu nome é Raul? Então, façam essa pesquisa como eu fiz e perguntem para a sua mãe Ou no caso do seu pai, né, quem foi que te botou o nome? Bom, mãe, pode se sentar aqui, tá? Vou deixar bem claro que a sua imagem será mantida em total sigilo aqui Ninguém vai saber como que é o rosto e a voz da senhora Eu só gostaria que a senhora me respondesse por que o meu nome é Raul Bom, meu filho, o seu nome ficou Raul porque eu assisti uma novela, né, que era no ano de 1994 Inclusive, era o ano que foi, o ano que você nasceu E lá tinha um personagem, né, que era interpretado pelo Miguel Falavela, que se chamava Raul Meu, eu me apaixonei tanto por aquele personagem que aí eu fui e coloquei o nome dele em você Só que o nome que era o papel dele na novela, que no caso era Raul, a novela se chamava Viagem Entendi, entendi. A segunda pergunta, a senhora acha que eu sou parecido com o Miguel Falavela? Sim, sim, hoje eu acho que você se parece bastante com o Miguel Falavela Inclusive, você vai botar uma imagem aí pro seu pessoal ver, né, o pessoal que é inscrito no seu canal Que você realmente parece muito com o Miguel Falavela Terceira e última pergunta, se o meu nome não fosse Raul, qual nome eu teria? Olha, eu não parei pra pensar bem nisso, sabe? E acredito eu que se o seu nome não fosse Raul, você se chamaria Rafael É muito importante, mano, que você saiba o nome que você deveria ter ou que você poderia ter tido, mano Porque aí se ele for um nome legal, dá pra você usar em outras diversas ocasiões Nossa, logo uma linha de um pipa aqui, viado Mas é aí que vem a pior parte de ter nome, mano Que é você ter o seu charas Cara, eu odeio, eu odeio, eu odeio Mano, tipo, eu não sei vocês, mas eu detesto, mano Chegar num lugar e ter uma pessoa com o mesmo nome que eu Eu detesto Assim, porque no meu caso, cara, meu nome é Raul Não é um nome comum, tá ligado? Não é comum alguém se chamar Raul Agora você já se chama Lucas Gabriel Rafael Aí não tem pra onde você correr, meu parceiro Aí você se fudeu mesmo, certo? Não tem o que fazer Mano, eu acho que com o meu nome, Raul Eu conheço umas cinco pessoas, mais ou menos Que moram aqui pelas redondezas que se chamam Raul, mano E eu não tô contando com o Raul Gil, que é o Pai Master, tá ligado? Que a gente que é o Raul tem o Raul Gil, que é o Pai Master E também tem quem? É, lógico, também tem ele, o Raul Seijas Que a gente também não conta porque é o Vô Master, né? Porque no caso ele já se foi E eu queria de verdade que o meu nome fosse Raul Por causa do Raul Seixas Porque é um cara foda, né? De verdade, é um cara que assim Literalmente mudou a música aí, né? No Brasilzão, né? Só que não O meu nome é por causa do Miguel Falabé Que é um cara que nem se chama Ra... Pada puta, nem se chama Raul Ajuda eu aí, mano Ajuda eu, pô Ajuda eu E tipo na escola, mano Na escola que complicava Porque eu estudei com um cara que tinha o mesmo nome que eu Eu estudei com ele, mano E o problema é que ele era totalmente ao contrário do que eu era Podemos dizer assim Que o outro Raul era anjo E o outro era Lúcifer Mano, eu lembro até hoje, mano Aquilo era uma porra Aquilo era o fim do mundo Bom, primeiramente eu quero que vocês copiem tudo isso aqui Que eu vou passar pra vocês na lousa Vim, meninos É pra copiar tudo Eu não quero o bagunço Eu quero esse trabalho aqui entregue Opa, licença, professor Licença, é... Raul? Ah, mas se liga, né? Ô, eu, Raul Prazer, sabe, né? Oi, eu, eu também Não, mas qual dos dois, né, mano? Tem eu e esse loucão aí, né? Verdade, verdade Nós dois Ixi, agora eu não sei não, viu, cara Que é a diretora que tá chamando lá embaixo Ah, não, então é eu Sei que a diretora é eu mesmo Sempre é eu Sei que a diretora é eu E assim, eu tenho um problema com o xará, tá ligado? Eu tenho uma certa bugagem, cara Eu tenho uma bugagem Eu não consigo chamar uma pessoa Que tem o mesmo nome que eu Eu não consigo É de mim Eu não consigo Meu Windows 10 pica Plower's best Vira XP na hora aqui, tá ligado? Que porra é essa, mano? Oxe, caralho, tá bem, viado? E aí, Raul? Ixi, tá doidão, maluco Sai de fora Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É isso Se você gostou, deixa muito like aí Estão me ligando aqui agora, meu Deus Alô? Oi, aqui é a Fátima do Banco Itaú Eu gostaria de falar com o Raul Sobre uma pendência que ele tem com a gente? Não, aqui não tem nenhum Raul não, viu, moça? Com quem eu estou falando? É o Rafael Música 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 Música